Bom, Misael, bom dia. Bom, Alexandre, tudo bem? Bom dia, que prazer. É a Ângela. Bom dia, é a Ângela. O prazer é tudo meu de estar aqui com vocês, você com a Ângela, com todo o grupo aí. Thomas. Oi, Misael. Temos aqui um grupo grande de pessoas desse programa para ouvir você. Minha fala inicial, Misael, só para te apresentar, é dizer que o Misael Conrado é uma pessoa de múltiplas facetas, né, Misael? Além de, de um lado, ele é um dirigente de organização, no caso, uma organização esportiva, Comitê Paralímpico Brasileiro, com uma experiência de liderança, ele transformou o Comitê Paralímpico Brasileiro nos últimos 10, 15 anos. Eu diria que, Misael, de um lado, e as leis que trouxeram loteria, trouxeram dinheiro com recurso importante, transformaram o Comitê Paralímpico Brasileiro numa instituição, primeiro, num ranking entre as 10 maiores potências paralímpicas, número 7. O Misael também teve a liderança, a coragem, a visão de trazer o Comitê para São Paulo, onde havia aqui o Centro Técnico. Todos vocês, todos nós devemos visitar a referência mundial, de 50 funcionários e uma participação inexpressiva. Nós somos hoje o sétimo e temos 500 funcionários trabalhando lá dentro. Ele alinhou uma instituição que, como todas as áreas esportivas, tem vários interesses diferentes, conseguiu alinhar em torno de um ideal social, de igualdade, de inclusão através do esporte. Mas ele também tem uma faceta, além de dirigente e líder, ele é um advogado formado, um militante da causa das pessoas com deficiência. Ele tem uma dissertação de mestrado pela Getúlio Vargas, pela Escola de Administração Pública. Então, ele tem um lado acadêmico, um lado intelectual forte de ter escrito a dissertação, de ser um advogado, de ser um militante. Ele tem um lado diletante, é um fanático pelo São Paulo, é um profundo conhecedor de vinhos e dizem que é um bom cozinheiro. Nunca me convidou para... Estamos ainda nessa pendência, mas dizem que é um bom cozinheiro também. De vinhos ele entende bastante, já me deu dicas boas. Enfim, são todos esses lados que o Mesael tem, talvez também o lado de ser uma pessoa cega, em que a gente tem que abrir aqui, dar oportunidade para vocês perguntarem de todos esses lados, mas um ativista, e a gente aprende que o movimento cego mundial é um movimento forte, que a gente mal conhece. Nós teremos ano que vem o Congresso Mundial dos Cegos no Brasil. Essa semana, as lideranças tiveram no Centro Paralímpico para começar a preparar esse congresso. Então, existe bastante militância também em várias áreas. O Mesael já me contou várias histórias, como ir no Ministério das Comunicações para eles manterem uma série de acessibilidades que um ministro, não me lembro de que época, estava tentando tirar e ir para convencer. O Mesael convenceu o Tarcísio a manter a Secretaria de Pessoas com Deficiência, que ele ia cortar. Não só manteve, como tem apoiado muito a causa das pessoas com deficiência. Enfim, eu só quis levantar todos esses lados, Alexandre e Ângela, para que depois que... Não sei se nós vamos abrir com perguntas, você vai conduzir, mas tem todos esses lados para a gente explorar. Não é só uma liderança, não é também só uma pessoa cega, é múltiplo. e é fantástico. A última coisa que eu quero dizer é assim, eu estou quase fazendo 70 anos e você fala, depois de tanto tempo, não tem mais muita coisa nova para você aprender na vida. Claro que sempre tem, mas um trabalho diferente. E ter sido convidado pelo Mesael para fazer parte do Conselho de Administração, para mim é um ponto alto da minha vida pessoal e profissional. É uma honra ter sido convidado pelo Mesael. Eu só fui perceber isso depois e considero que, puxa vida, pouca coisa tão boa ainda vai me acontecer nos próximos anos, pelo menos de atividade profissional. É isso que eu queria dizer, Alexandre. Sensacional, Thomas. Só, Mesael, a honra é uma enorme honra, acho que a palavra final do Thomas resume tudo, é uma honra para nós estarmos com você, todo em nome de todo o nosso grupo aqui. É uma alegria também, acho que é boa a celebração, temos muito aí a conversar. Se você me permitir, só complementar a apresentação do Thomas, porque eu achei belíssima a apresentação aqui que tem no próprio site do Comitê Paralímpico Brasileiro, do Mesael, e como estamos gravando a sessão, eu gostaria de fazer essa também apresentação um pouquinho mais formal da história do Mesael, que é belíssima, sensacional, inspiradora, a palavra é essa. E, aliás, viu, Mesael, eu vou bastante no Centro Paralímpico porque eu pratico um esporte que tem muitos torneios lá, que é o tênis de mesa, viu? Então, eu conheço bem lá. Um dia eu vou te encontrar pessoalmente, hein? Se eu receber o convite, eu vou lá, bater na sua porta. Ah, já está convidado, viu, Alexandre? Já está convidado. O Mesael, pessoal, ele é formado em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo e ele é o atual presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele assumiu em março de 2017, foi reeleito em 2020 por aclamação para um novo ciclo. O Mesael também ocupa o posto de presidente da Comissão da Defesa dos Direitos Humanos da UAB de São Paulo. Ele foi peça-chave na aprovação da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência e que é uma lei fundamental que eliminou muitas barreiras na acessibilidade, né? Transporte, moradia, serviços, beneficia, estima-se, cerca de 50 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. O Mesael nasceu em Santo André. Ele nasceu cego devido a uma catarata congênita. Depois de quatro cirurgias, ainda bebeu, o Mesael começou a enxergar. Aos nove anos, ele teve um descolamento de retina, iniciou a perda da visão. Aos treze, estava completamente cego e foi no Instituto Padre Chico, uma escola especial para deficientes visuais, onde o Mesael teve o primeiro contato com o futebol de cinco. O futebol de cinco, que atualmente é o futebol de cegos. E o Mesael tem uma trajetória vitoriosa também no campo esportivo com a seleção brasileira. Ele foi campeão latino-americano, tricampeão da Copa América, campeão mundial sub-25, bicampeão mundial, bicampeão paralímpico, além de ter conquistado o título de melhor jogador do mundo em 1998. Sensacional, hein? Enfim, Mesael, a palavra é sua. Muito obrigado novamente. É uma honra para todos nós estarmos com você. Alexandre, Thomas, todos... Você quer saudar o Mesael? Você que esteve lá? Gostaria também de saudar o Mesael. Bem-vindo. É uma imensa honra tê-lo aqui conosco no nosso grupo do programa Lideranças Virtuosas. Estamos com 37 pessoas aqui conosco, todos que são pessoas que exercem funções de ou conselheiros ou diretores executivos de grandes empresas no Brasil. E eu acho que todos nós temos muito a aprender com você em relação a sua potencial, a sua potência de criar espaços para construir pontes, para se criar, para se conversar, para se imaginar coisas que nunca tinham sido imaginadas, né? Nós nos conhecemos no IBGC, no curso que o Conselho, o Comitê Paralímpico fez lá e eu lecionei uma aula sobre governança e depois a gente foi para uma... Eu fui convidada para falar especificamente sobre diversidade dentro ali do CT, dentro do comitê, né? E eu tive a oportunidade e a honra de conhecer pessoalmente o Misael e o Johansson, dentre outras pessoas, e eu saí do nosso almoço maravilhada, Misael, com essa construção de novos futuros, essa potencialidade de imaginar coisas que não existem, né? E de concretizar. A gente está numa crise de esperança, né? E a gente tem conversado aqui, em muitas sessões nossas, o quanto essa crise de esperança e de utopias tem nos deixado, de certa forma, estáticos, né? E na nossa conversa foi tanta... Foi tanta... Uma borbulha, né? Tão grande de ideias, de ações, de iniciativas, que eu realmente fiquei encantada. Voltei e falei com o Alexandre, eu falei assim, olha, fazia tempo que eu não tinha uma conversa tão profícua com uma pessoa que eu achei que fosse um esportista e, né? e uma pessoa ali do comitê. Então, é realmente uma imensa honra tê-lo aqui. A gente conversou sobre várias coisas, inclusive sobre vários livros que estavam rolando e que, né? E ideias novas e ele já estava dizendo como é que eles já estavam concretizando isso no comitê e trazendo isso para o Brasil e fazendo acontecer e pegando financiamento ali, pegando financiamento... Quer dizer, é uma... é um ambiente profícuo que a gente precisa se inspirar cada vez mais para ter mais esperança e para concretizar essas utopias que nós precisamos vislumbrar, né? Então, uma grande honra tê-lo aqui, Isael. E eu gostaria que você, enfim, contasse um pouco da sua longa história que começa aí no esporte, né? Mas como é que esse esporte te levou para a liderança, né? Porque a gente vê que muitas lideranças hoje, elas têm esse... o papel do esporte na sua vivência, né? Então, de que forma você vê essa conexão do esporte com a liderança e com a sua vivência? E fique à vontade aqui para falar. Agora, o microfone é seu, você tem todo o tempo que você quiser. muito obrigado, Angela. Muito obrigado, Alexandre. O Alexandre, muito, muito gentil e acolhedor desde o primeiro contato que a gente teve. A Angela, desde o curso que a gente teve também uma admiração muito grande pela maneira dela tratar questões importantes, questões relevantes, né? Para as nossas organizações, para a nossa sociedade. Então, depois do curso, a gente trouxe a Angela para falar para os colaboradores exatamente porque o conteúdo da Angela é realmente muito significativo, né? Para todos nós. E você marcou aqui, viu, Angela? Foi muito importante a sua apresentação e foi uma semente que você nos ajudou a plantar de modo que a gente possa seguir avançando, né? E desenvolvendo aqui o nosso grupo de colaboradores para que a gente tenha cada vez melhores pessoas que, obviamente, conjugada com os melhores processos e as melhores tecnologias a gente vai ter, certamente, a melhor execução. Então, foi muito importante, né? A sua vinda ao CPB, a sua fala aqui para os nossos profissionais. E o Thomas, agradecer primeiro pelas palavras, dizer que o Thomas, ele tem contribuído sobre maneira para que o CPB, além de uma entidade relevante do ponto de vista social, do ponto de vista esportivo, quer seja a partir do desenvolvimento esportivo, da iniciação esportiva, da oportunidade da prática do esporte para pessoas com deficiência, quer seja pelo altíssimo rendimento, ou seja, esse Brasil que ganha medalha, esse Brasil que dá certo, esse Brasil que tem a capacidade de mostrar para a sociedade, né? Do Brasil e para a sociedade mundial o potencial dos indivíduos com deficiência por meio do esporte. Então, mais do que isso, o Thomas tem não só nos ajudado, mas ele tem sido protagonista dessa transformação organizacional de modo a tornar tudo isso que a gente faz um projeto sustentável. Como bem disse o Thomas, a gente iniciou essa trajetória agora do último plano estratégico, que vem lá de 2017 e agora essa etapa se encerra em 2025. Então, a gente sai de uma condição ali de 50 funcionários para mais de 500 agora. A gente sai de uma estrutura, de um escritório em Brasília para 72 centros de referência em todo o território nacional, um centro paralímpico que é dos centros exclusivos para uma pessoa com deficiência, o maior das Américas e um dos maiores do mundo, quer dizer, uma estrutura que oferece para os nossos atletas condições de prática esportiva nas melhores condições e em condições igualmente aquelas oferecidas pelas grandes competições internacionais, então realmente uma transformação importante e é fundamental que a gente tenha bons processos, que a gente tenha uma boa governança, que a gente tenha um compliance funcionando adequadamente, porque naturalmente quando a gente tem ações pontuais, naquele instante ela realmente vai e pode, muitas vezes acontece, gerar bons frutos, mas o que a gente quer são frutos que possam se renovar e possam se amplificar de modo a atingir cada vez mais pessoas com deficiência tanto no esporte como do ponto de vista da inclusão, então o conselho e essa estrutura que a gente vai ter oportunidade de falar aqui ao longo dessa manhã, estrutura de governança, uma lógica de conselho de maioria independente que não é comum inclusive dentre as companhias de capital aberto, então agradecer aqui o conselho, aqui na pessoa do Thomas, que tem sido como presidente do conselho fundamental para que a gente possa seguir avançando e mais do que isso que a gente possa ter a certeza de que esses projetos não são projetos pontuais, não são projetos do Misael, mas são projetos de uma instituição, de um segmento que tende a crescer cada vez mais, a gente tem aí metas para 2040, a gente tem objetivos grandes, objetivos maiores, é aquela história que tem lá no sonho grande, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho e consome a mesma energia, então é muito melhor sonhar grande e tentar fazer a diferença e eu acho que nesse sentido eu sou um privilegiado por estar em uma organização, por estar em um segmento que oferece condições para que a gente possa realmente sonhar e realizar coisas muito importantes, eu acho que uma diretora de marketing certa feita ingressou aqui nos nossos quadro de colaboradores e ela me pedia para resumir o que a gente fazia, ela me disse, olha, fala em duas frases aí, em breves palavras, o que o CPB faz, o que é, o que significa o trabalho do CPB, eu disse, eu não preciso de duas frases, eu preciso de duas palavras, performance e paixão, a performance é a excelência e a paixão é o que nos move, é o que nos inspira a fazer aquilo que de importante a gente faz, e aí entrando na sua questão, eu sou um privilegiado hoje e acho que fui ao longo de toda a vida, eu nasci cego, depois de quatro cirurgias voltei a enxergar, aos nove anos me tornei, por ocasião de descolamento de retina, deficiente visual e logo depois cego, cego, cego total, eu ia dizer uma redundância, mas me tornei um cego e a partir daí passei a viver de uma outra maneira, um aprendizado de uma outra forma, a cegueira representa mais de 70% de todos os nossos sentidos, então naturalmente a maneira de enxergar o mundo ela se transforma, ela se ressignifica e até que a gente entenda essa forma o desafio é bastante grande, não por outra razão, muitas pessoas acabam ficando lamentavelmente pelo caminho, exatamente por não contarem com as mesmas oportunidades, então eu logo que perdi a visão aos nove anos fui para o Instituto Padre Chico, uma escola aqui no Ipiranga, eu fui inicialmente para o internato, então eu morava na escola, os meus pais não tinham condição por conta do trabalho de me buscar e levar para a escola todos os dias, então eu fui para o Padre Chico, logo na primeira visita que eu fiz ao Padre Chico, aliás, um parênteses, eu antes de perder a visão, eu, aliás, antes e depois, eu sempre fui um aficionado por futebol, sempre tive um sonho de ser um jogador de futebol, inclusive a última visão que eu tenho foi uma cena que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 1987, próximo ali de meia-noite, já próximo do dia 26, no jogo do Campeonato Brasileiro, segunda partida da final válida pelo Campeonato de 1986, aquela época o Campeonato Brasileiro, um ano terminava no outro, e aquele ano, São Paulo e Guarani chegaram na final, o jogo no brinco de ouro da princesa, um a um no tempo normal, o jogo foi para a prorrogação, 3 a 2 para o Guarani, faltando um minuto para terminar a prorrogação, no último minuto da prorrogação, 3 a 2, Wagner Basile dá um balão, o Pitta ganha de cabeça do Ricardo Rocha de costas, e o Careca acerta um sem pulo no ângulo esquerdo do Sérgio Nery, que era o goleiro do Guarani, e esse foi o último lance que eu tive a oportunidade de ver, a última imagem que eu tenho registro e lembrança de ter visto, e foi tão marcante que eu me lembro, inclusive a escalação, o São Paulo jogou com Gilmar, Fonseca, Wagner Basile, Darío Pereira, Nelsinho, Bernardo, Silas e Pitta, Miller, Careca e Cisne, os menus do Morumbi ali, um time que foi na década de 80, campeonista, cinco campeonatos paulistas, um campeonato brasileiro, e foi aquele último lance que eu pude ver, e logo em seguida eu fui para o Instituto Padre Chico, oi? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Falou que nem sabia que existia um time chamado Guarani, a Juliana, e eu... A Juliana, eu sou campeão brasileiro de 78, o Guarani... Eu também, São Paulina, eu brincava com o meu irmão e eu era sempre o careca. Vamos lá, Misael. Pode continuar, Misael. Então, e aí eu fui ao Padre Chico, na visita, a primeira visita que eu faço ali ao colégio, eu visitando ali as estruturas, o primeiro local que eu passo é a quadra de esportes, e aí o pessoal jogando, eu pergunto para a irmã, que barulho, que era uma escola de freira, o que está acontecendo aí? Isso é um jogo de futebol, isso aqui não é uma escola de cegos, é uma escola de cegos, são eles quem estão jogando. Aquela frase para mim foi emblemática, mudou a minha percepção com o que viria a ser a minha vida enquanto cego, foi um momento de muita expectativa, porque isso era o mês de outubro, as aulas se iniciariam só no mês de fevereiro, dia 16 de fevereiro do ano seguinte, então foram os meses que passaram mais lentamente aí, porque a minha expectativa por chegar em uma escola que o cego podia estudar e que podia jogar futebol, realmente uma expectativa muito grande, cheguei no Padre Chico, cinco anos depois eu fui convidado por um clube, o SESEC, Centro de Emancipação Social Esportiva de Cegos, para jogar, para defender as cores ali do SESEC, e eu me lembro que eu ia aos finais de semana para casa, durante a semana eu morava na escola, porque meus pais, como eu disse, não tinham condição de me buscar todos os dias por conta do trabalho, e aí, em um sábado, chega esse pessoal do clube para me convidar, olha, eu queria chamar o Misael para disputar um campeonato brasileiro, que seria em vitória no Espírito Santo, eu com apenas 14 anos, e naquela época eu não andava sozinho ainda, e minha mãe, obviamente, tinha muita preocupação, e aquela proteção que normalmente a mãe oferece para os filhos, e principalmente no meu caso, cego e o único cego da casa, então, quando a minha mãe olha para eles, dois cegos, a gente vem buscar o Misael, você não pode ficar tranquila, e aí minha mãe olha para eles e diz o seguinte, você imagina, um cego andando sozinho já é perigoso, você imagina e três, então, e aí, eles conseguiram, nos primeiros treinos, o treinador, lá, e o assistente técnico em casa me buscar, até que, em determinado momento, eles não podiam mais ir, a gente, o campeonato se avizinhando, e a gente, na expectativa de disputar o campeonato, mas eu, sem condições de ir para o treino, porque não tinha quem me levasse, e tampouco, quem me buscasse, aquela altura, e aí foi que eu tomei uma decisão bastante importante, que foi, eu, eu, levava lá, no domingo, eu ia para a escola no domingo, e voltava para casa na sexta, e aí, levava dinheiro para o lanche, né, do domingo à noite, que não tinha janta no colégio, eu sei que eu peguei, durante quatro meses, juntei o dinheiro, e comprei uma bengala, e aí, guardei, escondi da minha mãe essa bengala, porque certamente, se ela descobrisse, eu ia jogar a minha bengala fora, e, um certo dia, no sábado, no horário do treino, não havia como ir para o treino, porque ninguém, foi me buscar, e, 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 não havia ninguém para levar, e eu peguei a bengala, e fui embora, escondido da minha mãe, quando eu chego, depois do treino em casa, é, dois carros de polícia, todos os vizinhos, minha miséria desapareceu, a miséria sumiu, bom, depois daquele dia, é, eu nunca mais deixei de ir para qualquer lugar que fosse, pelo fato de não andar sozinho, né, nunca mais, eu dependi de ninguém, para me locomover, e passei a, a andar sozinho, é, logo nas férias seguintes, é, eu arrumei o meu primeiro emprego, foi, na CDC Fininvest, não era nem Fininvest Visa ainda, vendendo cartão de crédito, depois fui vender plano de saúde, depois fui, vender, é, ferro e aço, é, chapas, enfim, todos, é, todo o material aí, ferro e aço, tubo, tubo galvanizado, tubo mecânico, enfim, toda a linha, é, e sempre jogando, então, é, segui com a carreira esportiva, paralela à minha carreira profissional, né, depois, fui para, para o direito, fiz a, a faculdade, fui para o escritório, é, ainda no estágio, ali no, no Felsberg, que é um escritório que fica, ficava na Avenida Paulista, ali no, no edifício Eluma, acredito que alguns de vocês conheçam, lá do doutor Thomas Felsberg, então, uma experiência importante, fiz estágio lá, depois, meus, meus, meus primeiros passos na advocacia também foi, foi lá no escritório, até que em 2009, é, eu, eu encerrei a carreira em 2008, né, meu último, meu último campeonato foi a Paralimpíada de Pequim, meu último jogo foi a final dos Jogos Paralimpíados de Pequim, então, ali eu encerrei com 30 anos na minha carreira esportiva, e em 2009 surge a oportunidade de vir para o Comitê Paralimpíado Brasileiro como vice-presidente, foi um baita de um desafio, porque eu saio de atleta, eu já havia sido presidente desse meu clube, né, esse meu clube que me convida lá com 14 anos para iniciar a minha vida esportiva, foi o que me deu também a primeira oportunidade de atuar como dirigente esportivo, eu aos 17 anos fui emancipado pelo meu pai para poder assumir a diretoria do SESEC, e depois me tornei presidente do clube, um clube que foi muito vencedor já, a gente teve uma baita experiência no ano, por exemplo, de 2000, de 10 troféus nacionais, nós ganhamos 7, então foi uma experiência riquíssima, né, e depois dessa jornada no SESEC, de uma atuação na Confederação, surge esse desafio em 2009, de assumir a vice-presidência do Comitê Paralimpíado Brasileiro, nós tínhamos um escritório em Brasília, na época o CPB tinha 27 colaboradores, uma estrutura muito menor, e o CPB na época ele tinha a responsabilidade de coordenar as grandes missões, ou seja, Jogos Parapanamericanos e Jogos Paralímpicos, além de administrar atletismo, natação, esgrima, alterofilismo e tiros, cinco esportes. Então a gente inicia esse trabalho em 2009, em 2007 eu fui eleito pela primeira vez presidente do Comitê Paralimpíado Brasileiro, além de a gente ali já tinha uma estrutura maior, né, em 2017, já tínhamos um pouco mais de 50 colaboradores, o CPB já tinha um calendário um pouco mais extenso, mas cuidando exatamente das grandes missões e dos cinco esportes administrados pelo CPB. E aí em 2017 a gente inicia essa nova fase, esse novo projeto, de modo que o CPB assume todas as ações de formação, então hoje o centro de referência, o 72 tem uma escolinha de esportes, todos eles têm um processo de desenvolvimento, um processo de formação esportiva, e isso não só para os nossos quatro esportes, mas para os nossos cinco esportes, mas para todos os esportes, inclusive aqueles administrados pelas confederações, a gente também faz uma mudança importante, trazendo o tema da inclusão para o centro do nosso propósito. O esporte por si só inclui, mas o CPB entendeu que poderia fazer muito mais. Então a gente traz isso para a missão, a missão do CPB passa a ser promover o esporte para o Olímpico, da iniciação ao alto rendimento e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E aí a partir daí é que a gente inicia essa nova fase, que a gente vai poder falar em seguida, e que eu tenho a alegria, viu Angela, de liderar esse projeto até o final desse ano aqui, e aí naturalmente mais outros inúmeros desafios que a gente tem pela frente, com um planejamento importante, com uma atuação importante do conselho aí, também em apoio a toda essa estratégia. Inúmeros projetos e múltiplas paixões, né, Misael? A paixão aí é algo que a gente sente em todo mundo que está aí no centro, no CPB. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta específica? Juliana? Pode falar, Juliana. Oi, Misael, bom dia. Estou adorando aí te ouvir. Eu sou jornalista, não sou conselheira, não sou executiva. Sou jornalista, trabalhei na TV Globo por mais de 20 anos, e hoje eu trabalho com sustentabilidade. Já conheço você, conheço muito da sua jornada. Estou gostando muito de ouvir esse outro lado aí em que você fala como liderança, né? E eu queria que você dividisse com a gente um pouco das dificuldades que você atravessou. Você contou que, inclusive, o centro começou aqui em Brasília, né? Eu estou em Brasília, sabe? Inclusive treino na companhia atlética com paralímpicos, eles na piscina. A companhia atlética aqui tem um espaço e entendeu a importância de a gente conviver com esses atletas de altíssimo desempenho. Queria que você falasse um pouco das dificuldades nessa sua jornada. Juliana, muito obrigado pela pergunta. Na realidade, as dificuldades, elas lamentavelmente existem, não são poucas. Obviamente que cada deficiência tem um desafio distinto, né? E no caso da cegueira, ela é um pouco mais complicada, porque no caso de um cadeirante, você entende a limitação dele, que é basicamente a barreira arquitetônica, né? Ele não consegue acessar, como você falou, da academia e diversos espaços públicos e privados, quer dizer, as pessoas com deficiência física, você tem a clareza daquela limitação. No caso da cegueira, é uma limitação muito importante e é uma limitação que muitas vezes não é percebida. Então, a inclusão do cego hoje, se você pegar todas as relações aí de mapeamento do mercado de trabalho, você vai perceber que a deficiência que tem menos pessoas empregadas é exatamente a cegueira. São aqueles que menos estão na escola, ou seja, a maior evasão escolar também são dos cegos. Porque, na realidade, são necessidades muito específicas, necessidades de acessibilidade e dificuldades de interação, né? Porque a comunicação visual é muito importante, ela é fundamental na criação das relações entre as pessoas. Então, muitas vezes, pelo fato de não enxergar, as oportunidades são muito mais escassas, né? É muito mais difícil se estabelecer dentro de um ambiente profissional, inclusive, que os maiores clientes são os clientes internos, exatamente pela falta de possibilidade dessa comunicação visual. Então, é difícil apontar quais foram os maiores desafios, mas, basicamente, eu creio que é todo o contexto, né? O contexto vigente na sociedade, uma avaliação estética, que hoje acaba sendo, muitas vezes, mais relevante do que a própria avaliação de conteúdo, isso, para o cego, é muito difícil. Se você fizer uma pesquisa dentre os gestores, o C-Level, das grandes empresas, muito provavelmente nenhum vai te apontar que a estética de um cego é a estética de um executivo, é a estética de um líder, de alguém capaz de liderar um grande projeto. Só para comentar essa sua resposta, meu primo, de primeiro grau, é cego, ele tem retinose pigmentar, ficou cego depois dos 30 anos, e ele é diretor de criação de uma agência de publicidade. E aí ele fala que os entraves são tamanhos, que as pessoas, tentando se comunicar com ele, se aproximar dele, gritam, como se fosse, como se a deficiência dele fosse auditiva, o nível de dificuldade é desse tamanho, né? Então elas gritam, cuidado, quando, na verdade, ele escuta muito bem, né? Tem muita dificuldade ainda de compreensão, né, Misael? Não, sem dúvida, é muito comum, as pessoas gritam, né, com cego, isso que você falou, acontece todo dia, e as pessoas gritam com cego, imaginando que, acho que confunda, né, com a questão auditiva. Eu, certo afeito, estou em Brasília, e aí alguém vem me cumprimentar no restaurante, o Daniel, que inclusive está aqui comigo agora, estava junto, e aí ele estica a mão, e aí, naturalmente, eu não vi, não estiquei a mão, e ele disse, olha, me cumprimenta, fala comigo, aí o Daniel vira e diz, olha, ele é cego, e aí ele começa a falar inglês comigo, how are you? Ou seja, realmente é estranho, né? Outro dia, eu estou no aeroporto, e aí eu chego um pouco em cima do horário, para o voo, e se vai no check-in, aí ele, o cego é como um bastão, então ele chama um funcionário, que te leva até um cercadinho, aí vem outro funcionário, que te leva do cercadinho até um outro ponto, e aí eles vão se comunicando, delta mic em P2, e aí vão transportando o cego, e passando como se ele fosse um bastão, e aí eu vou atrasado, se eu for para o check-in, eu vou perder o voo, então eu fui direto, subi a escada rolante, fui com a minha bengala, cheguei no raio-x, e aí alguém atrás de mim na fila, vira a pessoa do raio-x, e diz, escuta, senhora, ele tem chave no bolso, celular, eu não tenho mais vaga ideia, não conheço, ele está na minha frente aqui, porque é por acaso, então realmente existe isso, todos os dias acontece, essa questão da comunicação realmente é algo bastante difícil, porque as pessoas não conseguem ter a exata percepção que a única consequência da cegueira é o fato de não enxergar. Obrigada, Misael. Obrigada. Misael, eu queria que você, antes da gente tratar, temos o Michel, que está na sequência, depois a Ana Siqueira, eu queria que você contasse aquela experiência sua no metrô, quando você era criança, eu acho que para mostrar o começo dessa gana, de vou em frente e não importa como, eu acho que aquela experiência me impactou muito ao conversar contigo, aquela experiência, então se você puder compartilhar para todos, depois a gente passa para o Michel. Foi uma das primeiras vezes, logo depois que eu fugi de casa, eu saio da escola e estou indo para a minha casa, estou na estação de trem, e aí estou alguém me ajudando, e aí a pessoa me conduzindo de maneira errada, então eu estou andando na frente, a pessoa segurando no meu braço, e ali a pouco ele olha para trás e começa, não, Zé, então é o final de semana e tal, e de repente não está olhando para a frente, eu estou na frente dele, eu caio dentro da linha do trem, e aí de repente eu me levanto para sair, e aí você escuta aquele barulho do trem, no trilho, e aí você acelera, bati na plataforma, enfim, consegui subir, felizmente estou aqui hoje, porque se eu não tivesse conseguido, naturalmente o trem tinha me atropelado, e aí o pessoal querendo me levar para o hospital, e aí eu disse, olha, se minha mãe sabe disso aqui, eu nunca mais ando sozinho na vida, cheguei em casa todo machucado, e para explicar para minha mãe que eu tinha caído na escola, foi um baita de um trabalho, e realmente foi um acidente que poderia ter mudado toda a história. Obrigada, Zé, o fato de você não ter contado para a sua mãe para continuar com a sua liberdade, para continuar com a sua história do jeito que você quisesse, é algo que realmente mostra essa potência. Michel? Bom dia, Misael, é Michel que está falando, Michel Bru, sou irmão do Thomas, e por caminhos diferentes nós acabamos... Bom, Michel, prazer. Assuntos, prazer. Eu sou presidente do conselho do Instituto Jô Clemente, e eu espero que você conheça o Instituto Jô Clemente, que faz o exame do pezinho, a gente trabalha com pessoas com deficiência intelectual, hoje a gente trabalha desde, de novo, o diagnóstico, a estimulação dessas crianças, depois quando se tornam jovens, a inclusão profissional, levar para o mercado de trabalho, e trabalhamos com a longevidade, quer dizer, a gente trabalha em todo o espectro, e eu sempre digo que as dificuldades são enormes, quer dizer, os desafios para essas pessoas e os sonhos deles, muitas vezes são sonhos que a gente não pode imaginar. Eu lembro de ter conversado com alguém, que eu conversando com ele, ele falou qual é o seu sonho de vida, e ele falou, é poder ir sozinho até a praça, em frente à minha casa. Mas os desafios começam antes, não é, Misael? É a educação que eu acho que é o grande início para essas pessoas. E eu acho, queria te ouvir um pouco dessa coisa da inclusão, que a gente vê com bastante incidência, a tentativa em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil ainda um desafio maior, um pouco. Queria te ouvir um pouco o que você enxerga como esses desafios da educação, de poder incluir, e as questões das famílias, muitas vezes, que têm essa dificuldade de levar esses jovens para poder participar e, de fato, serem incluídos. Michel, muito obrigado pela sua pergunta. Realmente, esse tema é muito importante. E eu diria que talvez seja o mais relevante dentre toda a temática relativa à pessoa com deficiência. Porque é só por meio da educação, é só por meio do conhecimento, é que se dá a inclusão verdadeiramente. Não há como se falar em inclusão, como não há como se falar em cidadania. Não há cidadão se ele não consegue entender o seu próprio entorno. Não há cidadania se não tem a compreensão do contexto em que se vive. Então, nesse sentido, a educação é fundamental, é essencial para que, de fato, haja cidadania e para que haja inclusão. eu estudei, Michel, numa escola especializada, como eu disse aqui, que foi o Instituto Padre Chico, sem a qual, certamente, eu não estaria aqui. E, ao longo dos últimos anos, muito se tem transformado no modelo educacional para pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. Alguns avançando para o modelo, principalmente depois da convenção, onde se estabeleceu que o modelo vigente deve ser o da educação inclusiva de forma irrestrita. Alguns países implementaram e já estão retrocedendo e voltando também a admitir o sistema de educação especial. E eu acho que essa discussão tem prejudicado, inclusive, uma consolidação de um processo educacional que garanta verdadeiramente educação e que garanta a condição de desenvolvimento dos indivíduos. Muito se leva essa discussão para o lado ideológico. E as pessoas discutem o modelo que seria o modelo ideal considerando o mundo perfeito. Se a gente pensar que o Brasil é um país que, lamentavelmente, não tem projeto de educação, se nós pegarmos nos últimos 40 anos, eu desconheço alguma estratégia de longo prazo que tenha sido minimamente discutida pelo legislativo ou pelo executivo no Brasil. As discussões relativas à educação no Brasil são sempre periféricas. A gente não tem como aconteceu na Coreia do Sul, por exemplo, que levou o país a uma transformação. O que é só que poderia levar o Brasil a essa evolução é a educação. se a gente pensar hoje no que a gente produz do ponto de vista de tecnologia e considerando todos os novos desafios que vocês aqui estão acompanhando e, obviamente, preparando suas organizações, porque tem uma situação de substituição de mão de obra por tecnologia, tem a simplificação de processos, tem uma inteligência artificial que vai substituir muita gente, já tem substituído e o Brasil ficando para trás. Então, quando a gente chega na questão das pessoas com deficiência, o problema é ainda maior. É porque se a gente não tem condições de atender as crianças sem deficiência na escola, imagina quando a gente fala de crianças com deficiência e as mais variadas deficiências com as mais variadas necessidades. Então, imagina como é que uma criança cega pode se alfabetizar numa escola se o professor não sabe o método Braille. Não tem como ele aprender se o próprio professor desconhece o método que ele se utiliza para ler e para escrever. Da mesma maneira, o surdo, se o professor não sabe libras, vai conseguir nem se comunicar com aquele aluno. Da mesma maneira, o autismo, os diagnósticos de autismo, creio que todo mundo aqui conhece, pelo menos, tem contato com alguém ou é amigo de um amigo que convive com uma pessoa com autismo. Porque hoje o diagnóstico está acontecendo, a gente teve num passado os diagnósticos não existiam diagnósticos e, além disso, eu creio também que tem crescido a quantidade de pessoas com autismo e um espectro extremamente amplo que vai desde o nível 1 suporte 1 a suporte 3 e que demanda, principalmente no suporte 3, uma especialização muito grande dos profissionais e uma estrutura educacional que permita o desenvolvimento dessas crianças. Então, o que eu lamento no Brasil, Michel, é que, ao invés da gente discutir qual é a melhor maneira de garantir o desenvolvimento das crianças com deficiência, a gente discute qual é o modelo que a gente entende que é o modelo perfeito se a estrutura fosse a melhor estrutura. Então, as pessoas, elas estão mais preocupadas de dizer qual modelo pode e qual modelo não pode do que dizer o seguinte, no mínimo, a gente precisa garantir essas condições para as nossas crianças e para os nossos alunos. E, lamentavelmente, o grande prejudicado é o indivíduo com deficiência, é a criança com deficiência, a gente tem percebido muita gente ser excluída em nome da inclusão. Isso é o mais grave, as pessoas estão sendo excluídas em nome da inclusão. em nome da ideologia de algumas pessoas que, muitas vezes, desconhecem, inclusive, a realidade da própria sala de aula. Não sabem como é a experiência, de fato, de atender e de ofertar a possibilidade de desenvolvimento para uma criança com deficiência. Sensacional. Obrigada, Misael. Obrigada, Misael. Obrigado. Está convidado para vir lá no Instituto conhecer a gente e falar mais desse assunto. Obrigado, Misael. com certeza, vai ser um prazer. Misael, espetacular. E, assim, vocês, o trabalho que você faz hoje, o que você, como atleta, fez, incentiva crianças a ressignificar mesmo, o caminho é diferente, mas existe um caminho muito bacana, que pode ser muito bacana com o apoio. aqui relatando essa questão, pegando um pouco da pergunta da Juliana e um pouco que você falou sobre educação, a minha mãe foi professora de escola pública na década de 70, ela observou, tinha alunos cegos e que era impossível aprender matemática, ela dava aula de matemática, então ela primeiro botou na primeira carteira, também não funcionava. ela aprendeu braile, porque não existia isso na escola, ela aprendeu braile, eu me lembro, ela fazendo as provas com alfinete de roupa, sentada na cama e passando um tempão fazendo, e ela passou 40 anos indo no educandário São José Operário, no Norte Fluminense, hoje tem 170 alunos, mas vários moravam, porque as famílias não tinham condição, moravam, para dar aula de reforço para esse... Em campos, né Ana? Em campos, exatamente. A minha mãe foi voluntária há 40 anos e alguns alunos se formaram professores, ela tentava de tudo na época, com a direção pedindo tempo extra para os alunos cegos e não deixavam, e ela brigava, eu me lembro, ela chegava assim irritada, triste, a insensibilidade reinava, então eu pergunto hoje, como está essa tensão, na hora que a minha mãe era a única da escola que estudou braile, nenhum outro professor fez isso, como está isso em termos de legislação, em termos de exigência nas escolas? Olha, a legislação, ela, depois da convenção da ONU, que foi aprovada em 2006 e ratificada pelo Brasil em 2008, aliás, por meio de um decreto legislativo, é um único tratado internacional que foi recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio, com status de emenda constitucional, de medida constitucional, porque foi por meio de decreto legislativo com o quórum qualificado no Congresso, e depois a gente teve a lei da inclusão em LBI em 2015, que regula a convenção e que traz, inclusive, algumas inovações importantes para o ordenamento jurídico brasileiro. Então, a legislação, ela estabelece que é um direito e que todos os recursos necessitam ser garantidos. Só que, lamentavelmente, aliás, só um parênteses, o Brasil teve, em 2009, considerada a sua legislação a mais avançada das Américas relativa à pessoa com deficiência, legislação relativa às pessoas com deficiência. E, nesse sentido, a legislação, ela garante total, um paro, né, às pessoas, elas garantem a obrigação do Estado e das escolas de ofertarem tudo aquilo que é necessário. Mas, lamentavelmente, como acontece em muitas áreas do Brasil, a lei é muito boa, mas, na prática, ela não funciona. Então, a gente, hoje, é muito comum um aluno chegar numa escola, um aluno cego, e não ter um professor que sabe alebrar ele. Eu diria que a minoria das escolas conta com esses profissionais hoje e, lamentavelmente, é um baita de um desafio. Eu diria que um cego que consegue iniciar a sua vida escolar, concluir. Hoje, dá para dizer que ele teve alguns momentos de heroísmo ali, né, porque você tem dificuldades incríveis. Por exemplo, meu filho, ele estava numa escola particular, a gente pagava professor para treinar, para capacitar os professores das escolas e, ainda assim, ele não conseguiu se desenvolver naquela escola, porque o livro dele era adaptado, chegava seis meses depois, ou seja, o livro dos outros crianças já tinha acabado, e aí não fazia sentido mais o livro para ele. Então, no final das contas, ele tem baixa visão, ele foi para a mesma escola que eu estudei, que foi o Padre Chico, porque lá ele tem tudo aquilo que ele precisa para se desenvolver, porque, além das dificuldades naturais de aprendizado que todos nós podemos ter, você ter ainda que contar com a falta de acessibilidade, com a falta de condições de acessar os conteúdos, quer dizer, a dificuldade é muito maior, e aí você tem que ficar provando para o mundo o tempo todo. Então, realmente é um desafio, o processo de educação é muito difícil, principalmente para as crianças cegas, por conta do tema da alfabetização, do material adaptado, então, realmente, isso ainda é um problema, Ana, e o que a sua mãe fez é o que, na verdade, manteve a chama da esperança de fato uma sociedade mais igualitária, que foram essas pessoas, como Dona Dorina, que trouxe o livro Braille na década de 50 para o Brasil, como várias pessoas que trabalharam e que não desistiram de acreditar que era possível ofertar oportunidades iguais para todo mundo. Obrigada, Antônio. Focha. Bom dia, Misael. Obrigado por passar esse tempo conosco, realmente, para a gente, é muito importante ouvir de você e entender um pouco mais desse contexto que muitas vezes não está tão próximo da gente. A minha dúvida, eu sou usuário de um aplicativo que se chama Be My Eyes, que auxilia pessoas que têm dificuldade de visão do outro lado e elas te fazem uma chamada e você auxilia em coisas simples na vida para escolher uma cor de uma roupa, ver se uma televisão está funcionando, se o remédio é aquele mesmo, se não é outro, esse tipo de coisa. Minha dúvida é se essas tecnologias de fato têm chegado na ponta, têm de fato ajudado a reduzir essas dificuldades ou não? É muito longe ainda. Antônio, primeiro, muito legal que vocês estejam inscritos lá. eu sou um usuário quanto mais do Be My Eyes. Não, a tecnologia ela representa um desafio e uma oportunidade. Eu me lembro quando em 2009 a Apple lançou o iPhone 3GS, que foi o primeiro que veio com acessibilidade, com voiceover. Então, na época, a gente usava aqueles telefones da Nokia, não sei se vocês lembram, N95, 9210i, aqueles modelos, aqueles aparelhos maiores, e o pessoal desenvolveu vários aplicativos de síntese de voz para esses aparelhos. Então, eu me lembro que a época, antes dos aplicativos, eu tinha 871 números de telefones decorados, porque eu não tinha agenda. Então, o telefone eu só usava apertando o botão verde para ligar, descalava o número, o botão verde para ligar, o vermelho para desligar. Era a única utilidade que tinha para o cego. E aí surge o Talks, que foi um programa de síntese de voz, e eu já conseguia mandar mensagem, receber mensagem, ter uma agenda de telefone, e daqui a pouco começam a surgir os iPhones, telefone, touchscreen, sem botão, sem referência, e aí nosso desespero, a gente vai voltar a ser analfabeto, porque agora o telefone não tem nem botão, o cego vai ficar totalmente excluído. E aí eu li um artigo de uma revista, dizendo, olha, a Apple lança o primeiro iPhone acessível para os cegos. Bom, eu na mesma hora fui em uma loja, no Brasilia Shopping, comprei o meu primeiro iPhone, bom, desde então nunca mais deixei de usar, e hoje é o cego que não utiliza o iPhone, muitas vezes pela questão econômica, porque realmente é a melhor ferramenta do ponto de vista dos telefones celulares. E a Apple na época ela percebeu que oferecer a condição de todo mundo usar os seus produtos consistia em uma vantagem competitiva importante. Então ela cria uma equipe com 75 pessoas lá em Cupertino e passa a desenvolver todos os seus produtos acessíveis. O relógio, a Apple Watch, a Apple TV, o Mac, o iPhone, ou seja, todos os produtos da Apple desde então, todos, sem exceção, têm acessibilidade para as pessoas cegas. Então a Apple começou com isso, de criar essas ferramentas que garantem a utilização por parte dos cegos e a partir daí, principalmente agora, a partir de 2015, as empresas começam a investir nisso. Então o Be My Eyes, da mesma forma que o Signy da Microsoft e uma série de outras ferramentas, elas são fundamentais para o cego. Então eu, a primeira vez que eu usei o Be My Eyes, eu fui para Curitiba, tinha lá uma reunião e no outro dia eu saía, o meu avô era às sete horas da manhã, tinha que sair do hotel de madrugada e aí o cego, o cego, normalmente você vai para um hotel, você tem lá vários vidrinhos, então você tem um sabonete, um creme, um shampoo, tudo aquilo e normalmente quando você chega e você não tem condição de identificar, você vai ali acerto e erro e normalmente o shampoo é o último que você pega, então você passa creme de corpo na cabeça, passar óleo na cabeça, tudo que tem, aí o shampoo vai ser o último, o cabelo já está todos os treinos, você já nem sabe mais o que achou do shampoo. bom, e aí eu instalei o Bimaiás e, enfim, não tinha ainda tido nenhuma utilização e aí fui escolher o shampoo e falei, quer saber, vou usar o Bimaiás e aí fiz a chamada, atendeu lá um voluntário de Portugal, porque os voluntários brasileiros estavam dormindo, era de madrugada e aí atendeu um voluntário de português, me ajudou a achar o shampoo, o condicionador, bom, desde então eu sempre utilizo o Bimaiás, eu moro, hoje não tem ninguém que enxerga, que mora comigo, então Bimaiás para mim é muito útil, desde para ver a temperatura de um forno, ver a cor de uma roupa, enfim, questões assim que são elementares para quem tem a visão, mas que para o cego faz total diferença. E agora, não sei se você viu, Antônio, eles adicionaram a inteligência artificial também no Bimaiás e a descrição que ele faz, depois, se vocês quiserem testar, chama Bimaiás o aplicativo, coloca lá uma foto e veja a precisão da descrição que ele faz de imagens, então esses recursos tecnológicos eles têm mudado a vida das pessoas, Antônio. Legal, muito obrigado. Excelente, obrigada pela pergunta, Rocha. a minha pergunta agora, Isael, em relação à educação, a gente falou de educação e dos desafios da educação para as pessoas com deficiência, né, mas e a educação em relação às pessoas sem deficiência? Porque justamente esses casos que você contou das pessoas virem para você e ficarem gritando como se você fosse, né, tivesse deficiência auditiva ou mesmo para uma pessoa surda, não adianta você gritar para ela, enfim, o que que você, qual que é a sua percepção em relação à educação para a inclusão de pessoas sem deficiência? Que eu acho que é, não sei, queria saber, queria saber a sua percepção em relação a isso. Olha, a minha percepção é, eu olho com muita tristeza, né, para o processo educacional brasileiro. Lamentavelmente, eu não tive ainda a alegria de acompanhar uma discussão de uma estratégia de longo prazo para a educação brasileira. Infelizmente, a gente discute, como eu disse, na maior parte das vezes, questões periféricas, mas sem pensar, né, num projeto estruturante, num processo que de fato pudesse consolidar o Brasil, enquanto uma pátria cidadã, né, se gosta muito desses slogans, mas seria muito legal se a gente pudesse ter uma pátria que a gente considerasse uma pátria cidadã. Isso só poderia vir por um processo educacional consistente e que de fato entregasse conhecimento para as pessoas, né, porque se a desigualdade ela é como é e de fato a desigualdade assusta, porque ela cresce cada vez mais, é exatamente pela falta de equidade, né, como o John Rawls trata muito bem a questão da meritocracia, né, a partir da equidade, ou seja, as pessoas, é legítimo e é muito difícil, né, a gente viver sem considerar a meritocracia, agora também, por outro lado, muito dificilmente a gente consegue discutir a meritocracia se não há equidade, que é minimamente igualdade, ou se não igualdade, mas condições mais parecidas, no ponto de partida, né, e naturalmente isso tudo é muito relacionado ao processo educacional, ao conhecimento que as crianças acessam, e aí a gente percebe que quanto mais a desigualdade aumenta, menor é o acesso ao conhecimento daquelas pessoas desiguais, menor o conhecimento aumenta a desigualdade e é por isso que lamentavelmente o Brasil é um dos países aí com uma desigualdade muito grande, muito maior do que aquela que a gente gostaria. Misael, nossa, muito inspirador escutá-lo, novamente, te agradecer novamente, eu tenho duas perguntas na verdade, Misael, a primeira, é assim, só de escutá-lo, né, algumas coisas que eu nunca tinha percebido, né, são dificuldades para questões triviais aparentemente, mas que aí a gente tem uma outra dimensão do que é ter, por exemplo, algum tipo de limitação, como você mencionou no começo, no caso da deficiência visual que representa 70% do sentido da pessoa e você mencionou em algum momento que, claro, tudo é ainda mais difícil e que isso depende de atos de heroísmo da pessoa. No seu caso, Misael, obviamente que você ter chegado onde você chegou é um mérito enorme seu, muito, muito esforço, a gente não tem nem ideia que um percentual pequeno de tudo aquilo que você teve que superar, mas talvez você pudesse compartilhar, porque a gente sabe que muitos outros que tinham também deficiência similar, infelizmente não tiveram oportunidade, não conseguiram chegar. Quais foram, assim, que você lembra, assim, atos de heroísmo, no sentido, assim, que momentos que realmente foram muito difíceis e que você falou, não, eu vou adiante, eu vou superar isso, se você pudesse compartilhar conosco. E a outra pergunta é, o nosso programa aqui fala muito sobre liderança e você sintetiza muito do que é uma liderança virtuosa e que consegue congregar as pessoas em prol de objetivos comuns. O que é uma boa liderança para você? Se você puder compartilhar conosco, na sua vivência, você que está sempre aí, né, aglutinando pessoas em prol de causas, causas sempre construtivas, se você puder compartilhar a sua visão sobre esse tema, que é o tema aqui do nosso programa, liderança. Também a gente agradece muito, Miserra. Muito obrigado, Alexandre, pelas perguntas, começando pela segunda. Bom, liderança, eu acho que, basicamente, é a capacidade de engajar e inspirar pessoas em torno de um objetivo que é comum ou que passa a ser comum, né, eu acho que o grande líder é aquele que consegue trazer as pessoas, engajar e inspirar e inspirar as pessoas a fazer aquilo que se pretende que seja feito. Essa lógica da liderança, ela vem mudando muito, né, nos últimos tempos, como, na verdade, o mundo vem se transformando, né, a maneira como a gente vive, ela vem mudando sob maneira, e o processo de liderança não é diferente, né, a gente observava que, observa que, no passado, o líder é aquele que tinha todas as respostas, né, então, a gente considerava um bom líder aquele que resolvia todos os problemas, então, quando surgiu um baita desafio, você sabia que tinha lá o líder que você podia buscar e que era o cara que tinha a resposta que você precisava ter. E aí, à medida em que a sociedade, ela vai se tornando mais complexa, especialmente quando a gente sai da era do conhecimento, ali nos anos 90, para a era do conectividade, a partir dos anos 2000, a sociedade, ela vai se tornando cada vez mais complexa, a velocidade das coisas, ela muda sobre maneira, então, a gente evoluiu mais nos últimos 20 anos, 25 anos, que nos 200 anos anteriores, eu imagino, né, exatamente pela velocidade como as coisas vêm acontecendo, e, naturalmente, o processo de liderança, ele vai se ressignificando, então, se antes o bom líder e o grande líder era o que tinha todas as respostas e o que resolvia todos os problemas, hoje, creio eu que o grande líder seja aquele que é capaz de atrair as pessoas, de inspirar as pessoas e de engajar as pessoas nos projetos e, sobretudo, não é mais aquele que tem as principais respostas nem as principais soluções, mas são aqueles que têm as melhores perguntas e que sabem provocar as pessoas para que essas pessoas possam encontrar as melhores soluções, porque se a gente pega hoje alguém que era líder nos anos ali 2000, na década de 90, quando a gente fala de inteligência artificial, naturalmente, é um processo de ressignificação que o profissional tem que ter incrível, e ele jamais vai ser, muito dificilmente, pelo menos, especialista nesse tema, mas ele pode ter o melhor especialista ao lado dele e conseguir extrair dos especialistas aquilo que é a melhor solução para cada um daqueles problemas, mas, basicamente, a liderança, eu acho que o maior atributo, eu considero, da liderança é a inspiração, é a capacidade de inspirar as pessoas e capacidade de fazer com que as pessoas acreditem que o caminho é o melhor caminho é o caminho necessário e que as pessoas também sejam parte da construção e da pavimentação desse caminho, então, para mim, a liderança é, basicamente, inspiração. E, com relação aos meus ases de heroísmo, é um pouco difícil, né, eu me lembro, uma vez, eu fiz uma entrevista para uma revista e o pessoal queria falar de superação de limite, né, e, no final, a entrevista acabou não sendo publicada porque eu não soube dizer quando eu superei meu limite, porque eu vejo, assim, a questão da superação de limite, quem supera muito limite é porque é muito limitado, né, então, eu acho que eu ainda não superei o meu limite. Agora, obviamente que tem uma série de situações, eu me lembro, algumas delas, aliás, a primeira foi quando eu saí com minha bengala na rua, sozinho, passando em frente aos meus amigos, isso para mim foi um desafio assim, muito grande, né, eu com 14 anos ali, de repente, eu jogava futebol com eles, mesmo sendo cego, corria, trombava, tropeçava, tudo, mas um dia eu pego a bengala e assumo a minha nova, minha nova, não, mas a minha condição e saio com a bengala na rua, passando pelos meus amigos, ouvindo, muitas vezes, brincadeiras desagradáveis, tal, e esse acho que foi o primeiro grande desafio, a primeira coisa que eu tive que enfrentar, depois, quando eu fui para o curso técnico de processamento de dados, eu chego na escola e aí o pessoal não quer aceitar a minha inscrição, porque era uma prova, aquelas provas para obtenção de percentual de bolsa, então, não quiseram permitir que eu fizesse a prova, foi uma baita discussão, eu fiz a prova, acabei ganhando 90% da bolsa, e aí fui fazer a matrícula, olha, mas a gente não tem condições de te receber aqui, você precisa procurar outra escola, enfim, foi uma guerra, no final das contas, acabei recorrendo ao Ministério da Educação, o MEC, professora Marlene Ribeiro dos Santos, que era a secretária nacional de educação especial, para conseguir a minha matrícula na escola, e depois, enfim, foi tudo certo, fui muito bem sucedido, a escola teve uma parceria muito grande, depois a faculdade, a mesma coisa, a primeira universidade que eu fui, para estudar, eles me disseram da mesma maneira, aqui a gente tem condição de receber cego, vai lá para São Judas, que tem um curso de administração, como se todo cego nascesse para ser um administrador de empresa, quer dizer, você não pode fazer outro curso, tem que fazer aquele que é aquele que existe, então, essa também foi bastante difícil, porque você tem, como eu disse, todas as dificuldades que são naturais, que são inerentes, ao ser humano, e além disso, você ainda tem uma sociedade e um mundo que não tem uma estrutura preparada, para te atender, para te atender às suas necessidades, e não necessidades quaisquer necessidades essenciais para o seu desenvolvimento, então, eu acho que essas batidas de porta na casa, vamos dizer assim, Alexandre, talvez tenham sido aquelas situações mais difíceis, que exigiram maior resiliência, maior autoestima, para a gente poder seguir em frente. Obrigado, viu, Misael, você é um exemplo, realmente, muito inspirador mesmo, nos dá muita energia de seguir adiante também, viu, Misael? Obrigado, olha, temos duas perguntas finais. E eu só queria fazer um comentário, comentário ao seu conceito, viu, Misael? Você colocou aí duas características de uma liderança, né? E com essa sua resposta final, eu acho que uma terceira característica é aquela que não se rende ao ambiente, né? Aquela que não aceita o ambiente como ele é, aquela que imagina realmente uma outra realidade e vai lá construir, né? Então, eu acho que esse fato de poder imaginar uma outra realidade e não se render ao status quo é essencial para verdadeiras lideranças que nos levem a patamares melhores de sociedade, né? É isso aí. Então, vamos ter o Marcelo e a Lúcia, tá, Misael? Se você permitir, como duas perguntas finais, pode ser? Claro, Alexandre, claro. Depois, Alexandre, eu queria só fazer um, fazer uma, 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 uma apresentação breve do comitê e colocar um vídeo depois no final, se você me permite, para ilustrar um pouco aquilo que a gente faz. Tá bom, claro. Marcelo, por gentileza. Bom, muito bom dia, eu, eu já escrevi aqui no chat, Misael, mas eu queria te falar que você é um homem absolutamente brilhante, é, é gigante, assim, te ouvir é uma, realmente é uma lição, você inspira cada palavra que você solta, por exemplo, supera limite quem é muito limitado, eu anotei aqui, achei simplesmente fenomenal, assim, fenomenal de verdade, né, em 2007, ou 2008, eu trabalhava numa empresa que já tinha um trabalho de inclusão muito forte, e eu lembro que nós fomos convidados a dar uma volta no quarteirão, acompanhando uma pessoa que não enxergava, um cego, e isso me marcou demais, você vê, faz 15 anos, mais de 15 anos. Meu pai também foi voluntário na Fundação Dorena no Viu, e eu realmente admiro vocês. A minha pergunta, se você puder falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal adulta, né, você falou, claro, quando você era criança e tal, mas hoje, como é que é, se você disse que mora com pessoas que também não enxergam, como que é a sua família, se você puder falar um pouquinho, eu fiquei curioso, você falou que tem um filho, né, se você puder falar um pouquinho, eu agradeço, obrigado. Marcelo, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado também pela pergunta. Então, eu hoje, o que acontece, ao longo da vida, ao longo dessa nossa trajetória, a deficiência, ela cada vez mais vai se tornando um detalhe, né, então, com os recursos que a gente tem, né, como aqui o Antônio comentou do BIMAI, e de diversos outros recursos, e a gente, à medida em que vai, entendendo a maneira, né, porque é possível fazer qualquer coisa e todas as coisas, ainda que de maneira diferente, né, são, isso se aplica para tudo na vida, né, não há uma única maneira da gente chegar no mesmo lugar, pelo contrário, normalmente são várias as possibilidades, né, então, a deficiência, ela vai se tornando cada vez mais imperceptível para quem tem, né, apesar de que, para a sociedade ainda, ela é objeto de muito desconhecimento, então, hoje eu tenho uma, uma vida pessoal, é, muito, muito independente, autônoma, é, eu tenho um, dois filhos, né, eu tenho uma filha de, de 23 anos, e um filho de 8, de 9 anos, completou agora, dia 19 de abril, 9 anos, que é o, que é o da vizinha, o da vizinha, ele tem baixa visão, é, então, ele precisa de uma letra ampliada, ele usa um óculos, enfim, bem, bem, é, com 10 graus, é, ele já fez 8 cirurgias, né, de, nasceu com catarata, e depois, é, teve glaucoma associada, então, já fez 8 cirurgias, e o da vizinha, hoje, é o meu grande amigo, meu grande parceiro, né, é, hoje, a gente, ele fica metade do tempo comigo, nós temos, é, guarda compartilhada, então, 50% do tempo, ele fica comigo, 50% do tempo, ele fica com a mãe, e o da vizinha, ele, é hoje, talvez, é, aquele que mais me inspira, da vizinha, tem me ensinado, desde que ele nasceu, muita coisa, eu me lembro que, é, quando, a mãe dele, que, enfim, é uma grande amiga, hoje, que eu tenho, mas, a mãe dele, quando nós deixamos de viver juntos, imediatamente, a gente já definiu, né, o regime de guarda compartilhada, e, ele, no primeiro final de semana, que ele ia ficar comigo, inclusive, tiveram um casal de amigos, que esteve lá em casa, nos dizem, a gente veio para ficar com vocês, e tal, para te ajudar, e aí, até me lembro, como se fosse hoje, que eu disse, olha, muito obrigado, eu não tenho como agradecer, mas, esse momento, é o momento meu e dele, é um desafio meu, e por que eu digo um desafio, né, porque, ele tinha dois anos de idade, eu não tinha ninguém comigo, em casa, trabalhando, eu deixava ele na escola de manhã, vinha para o CPB, saia do CPB no final do dia, pegava o da vizinho, ia para casa, ia trocar a fralda, dar comida, dar banho, e, o mais desafiador, atender a expectativa da criança, essa é a minha maior preocupação, porque, todo o resto, a gente consegue aprender, a gente consegue fazer, agora, atender a expectativa de uma criança de dois anos, é que, para mim, era o maior desafio, e foram assim durante oito meses, a gente precisava, eu entendi que a gente precisava, ter esse momento nosso, então, essa fase, foram oito meses, nessa rotina, eu e o da vizinho ali, e, isso, para mim, foi fundamental, fortaleceu, sobremaneira, aí, a nossa relação, e por isso que eu digo que ele, para mim, hoje, é, talvez, a maior fonte de inspiração que eu tenho, né, um menino incrível, que tem uma inteligência que me assusta, é impressionante como essa geração, ela vem, ela vem avançando, né, e ela vem com uma perspicácia, que a nossa, que a minha, pelo menos, não tinha, então, hoje, a gente tem uma, uma, uma rotina muito, muito tranquila, às vezes, a gente sai, o da vizinho gosta muito de andar de transporte público, então, às vezes, a gente sai, pega ônibus, metrô, e trem, sai andando por aí, enfim, fazendo as coisas e tal, então, é uma vida hoje, eu acho, muito autônoma e muito independente, Marcelo. Demais, muito obrigado, viu, muito obrigado. Obrigada, tem um ditado que diz que o fruto não cai longe do pé, a inteligência dele, ele tem de quem herdar. Lúcia. Bom, Misael, me sinto até um pouco envergonhada de fazer a pergunta que eu guardei para fazer para você, porque é uma pergunta de ordem tão prática, depois de tudo que você falou agora, respondendo essa pergunta, que eu acho que tocou a todos nós, percebendo aí, não só os seus desafios que a gente tinha, mas vou mandar, eu já estava na fila, eu não queria que você entendesse que eu só não queria fazer a pergunta. Mas eu tenho uma curiosidade, se você tiver algo que você acha que realmente diferencia, é muito impressionante, eu acho que é muito perceptível a diferença de desempenho entre os esportes paraolímpicos brasileiros dos esportes que não são paraolímpicos, em termos de resultado e desempenho que tem nas Olimpíadas. e a gente também não percebe que é nessa mesma relação que acontece nos outros países. Por que a gente consegue esse diferencial no Brasil sabendo que o paraolímpico recebe menos recursos do que o olímpico? Então, qual é essa mágica? Por que você acha que a gente consegue realmente apresentar um resultado diferente no mundo? não é só interno, né? Para o Brasil e tendo esse desequilíbrio mesmo de recurso, que eu acho que não é só uma questão de financiamento. Eu acho que tem outra coisa aí que justifique um pouco mais esse desempenho. Olha, Lúcia, muito obrigado pela pergunta. Eu creio que seja um conjunto de fatores, mas eu creio que o principal deles seja que na realidade todas as boa parte das grandes inovações ou das grandes invenções, das grandes coisas que acontecem, normalmente isso acontece por uma necessidade, por um risco. Enfim, se a gente pensar que, por exemplo, a vacina é algo que tem evitado milhões de mortes ao longo dos tempos, ela só existiu porque veio a doença, né? Porque se não tivesse doença, não teria surgido a vacina. Se a gente pensa em outras situações, a gente vai perceber que, normalmente, muitas das grandes coisas acontecem por conta da necessidade, por conta dos problemas e eu acho que com o movimento paralímpico isso também tem relação. O esporte para pessoas com deficiência, essa atividade física, ela deveria começar no tempo certo, que é a fase escolar e deveria começar na escola. E, lamentavelmente, isso não acontece porque a gente não tem o professor que sequer sabe o braime, a alfabetização das crianças cegas ou a libra para se comunicar com o surdo. Então, tampouco isso acontece na educação física. E aí, o Comitê Paralímpico acabou assumindo o programa de desenvolvimento desde a iniciação até o alto rendimento. Isso foi tão forte e tão marcante para o sistema esportivo paraolímpico que veio para a missão do Comitê Paralímpico brasileiro. Promover o esporte paraolímpico, a iniciação até o alto rendimento e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Então, à medida em que a gente começa a capacitar os professores, hoje já são mais de 50 mil professores de educação física no Brasil inteiro capacitados pelo programa Educação Paralímpica na escola. Criar as escolas de esportes, que hoje são 62 e a meta, eu acredito que nos próximos 12 anos a gente tem o potencial de implementar 560, 100 de referência, isso vai corresponder a aproximadamente 10% dos municípios brasileiros e considerando que cada município pode atender 3, 4, 5 outros, a gente vai ter praticamente metade do Brasil conectado em uma rede de desenvolvimento esportivo no país inteiro. Hoje a gente já está em todos os estados do Brasil, desde os estados do Norte, Roraima, Acre, Amapá, Amazonas, passando por Tocantins, vindo pelo Centro-Oeste até chegar no Rio do Sul, todos os estados têm pelo menos um centro de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, à medida que o CPB passa por ausência das políticas públicas, pela ausência dos profissionais das escolas, ele passa a trabalhar nessa perspectiva também de formação de iniciação esportiva, creio eu que isso tem refletido nos nossos resultados. Hoje a gente começa com as Escolinhas, que oferta a oportunidade de forma lúdica para as crianças. O Festival Paralímpico é um evento que a gente tem reunido mais de 20 mil crianças esse ano, vai acontecer em setembro e dezembro, são duas edições. O ano passado, a última edição, foram mais de 21 mil crianças em 119 cidades do Brasil. Depois nós temos a Paralimpíada Escolar, que já começa com viés competitivo, porque os atletas ganham bolsa. Nós temos o Campo Escolar, que os melhores da Paralimpíada Escolar já são selecionados e passam a ser acompanhados pela equipe multidisciplinar. Depois do Campo Escolar, a gente já tem as seleções de base e aí o atleta chega no altíssimo rendimento. Então hoje a gente tem algo chamado o caminho do atleta. Ele surge no festival, ele tem a iniciação dele garantida ali pelas escolinhas, ele começa a competir na Paralimpíada Escolar, ele passa por um processo de aperfeiçoamento a partir do campo, ele chega nas seleções de base para ganhar experiência e aí ele chega no altíssimo rendimento, ele vai para um campeonato mundial, para um campeonato continental, para os Jogos Paralímpicos. Então, eu acho que a ausência do Estado gerou a necessidade do comitê atuar na formação e o que tem impactado na performance dos nossos atletas. Sensacional, Isael. Você falou que gostaria de concluir, Isael, com uma apresentaçãozinha e um vídeo, é isso? Exatamente, Alexandre. Bom, antes de qualquer coisa, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo convite, por estar aqui com vocês e, bom, eu queria agora só apresentar um pouco daquilo que a gente veio fazendo aqui no Comitê Progresso Brasileiro, como eu disse agora por ocasião da questão da Lúcia, a gente atua desde a iniciação esportiva até o altíssimo rendimento, com atuação em todo o território nacional, pensando, obviamente, nos resultados, a gente tem um objetivo de disputar a primeira colocação com a China em 2040, nos Jogos Parolímpicos de 2040, então, para isso, a gente tem aí um caminho desafiador pela frente, como eu disse, a meta é de implementar 566 referências no Brasil inteiro, a gente tem aqui um centro paralímpico com 100 mil metros de área e a gente tem um projeto agora de construção de um velódromo, porque o ciclismo oferece 153 medalhas em disputa nos Jogos e a gente precisa avançar também no ciclismo para conseguir esse objetivo que é de ultrapassar a China, então, a gente tem todo esse viés esportivo que foi para o qual o CPB foi concebido, mas, como eu disse, a partir de 2017, principalmente, a gente vem trabalhando muito firmemente no tema da inclusão, não só pela repercussão do esporte, que é capaz de induzir, de promover a inclusão, mas também por ações como a capacitação dos professores, como a inspiração paraolímpica, que tem por objetivo conectar pessoas, programas, projetos, então, você tem empresa que tem uma cota para cumprir e não encontra pessoas capacitadas, você tem pessoas capacitadas que não encontram as empresas, então, a gente quer aproveitar a repercussão do esporte, a repercussão do Comitê Paralímpico para poder gerar essa inclusão, aproveitar essa repercussão para conectar essas pessoas e fazer com que, de fato, a inclusão possa acontecer. Hoje, o CPB, eu entendo que representa para o mercado a possibilidade de endosso relacionado à questão da responsabilidade social, porque, quando a gente fala de ESG, por mais que governança corporativa começou a escrever em 1932, no mundo, a partir de 1950, isso começou a avançar, no Brasil, essa expressão a partir da década de 90 ali, especialmente com o surgimento do IBGC, mas a 6404, que é a lei das SAs, já a partir de 1986, estabeleceu normas de governança. Da mesma maneira, a sustentabilidade, você tem a ISO 14001, você tem a redução da emissão de carbono, enfim, você tem a compensação, você tem muitas formas de demonstrar que você tem compromisso com a sustentabilidade e que você tem governança corporativa. Agora, e a responsabilidade social? Para mim, é o grande nó ainda do ESG, porque o público consumidor, principalmente com o advento do consumo consciente, que é cada vez mais presente na sociedade, as pessoas não estão mais preocupadas apenas com o produto, com a qualidade e com o preço. Elas estão preocupadas com o propósito da empresa, elas estão preocupadas com as boas práticas das empresas. A gente observou, ao longo da pandemia, muitas empresas com dificuldades por conta do posicionamento dos seus donos. Então, isso gerou uma série de problemas, inclusive, do ponto de vista comercial para algumas empresas, porque as pessoas, principalmente depois da carta do nosso senhor do BlackRock, dizendo que o fundo ia observar o ESG nos seus investimentos, um fundo que tem praticamente um sétimo de todos os recursos dos fundos abertos no mundo inteiro, uma importância de quase 10 trilhões de receitas que eles fazem gestão. Então, com isso tudo, a gente observa também uma baita oportunidade para que a gente possa endossar propósitos que tenham relação com a responsabilidade social. Se nós pegarmos a Adidas, a Adidas, ela fez um tênis com 100% de plástico extraído do fundo do mar. E, basicamente, ela poderia colocar um selo dizendo que era um produto sustentável, mas ela trouxe a marca da Parley para demonstrar para as pessoas que a Parley é quem representa aquela causa. Da mesma maneira, a Nescau com o canudo de papel, ela não bastou colocar o canudo de papel e eliminar o plástico, ela trouxe o projeto Tamar, porque o projeto Tamar representa essa causa. Então, da mesma forma, a gente entende que o CPB, hoje, o esporte paralímpico, a causa da inclusão, a causa da pessoa com deficiência, pode tranquilamente representar, no caso de associação de marca, representar o endosso de propósito que tem a relação com a responsabilidade social, porque a inclusão é responsabilidade social. Então, a gente tem trabalhado na construção da marca, a gente está começando um projeto de licenciamento, que a gente tem os Paramigos, que são animações para crianças, que devem começar a distribuição agora no mês de maio, alguns produtos já agora no mês de junho nas lojas, Havaianas, Reserva, Jogos de Tabuleiro da Grow, enfim, alguns produtos importantes. A gente acabou de estabelecer uma collab com a Warner para fazer licenciamento conjunto, de modo que a gente possa apresentar propostas para empresas que acreditam na inclusão como nós acreditamos, para que possam estar juntos do CPB nessa jornada, de modo que a gente possa estabelecer parcerias importantes. Uma empresa trouxe aqui um produto para fazer licenciamento, isso tem uns quatro meses, e aí a gente levou esse produto para as crianças da escolinha para testarem. E as crianças cegas não conseguiam porque não era acessível. E aí a gente sempre para a empresa, a gente não pode fazer licenciamento de algo que não atende o nosso público. Dois meses depois a empresa voltou com o produto, com uma versão acessível, e ele vai ser lançado nas lojas nos próximos meses. Então, obviamente que não é simplesmente se associar para dizer que tem responsabilidade social porque está com o CPB, mas é ter uma postura de fato que tenha relação com a inclusão e aí ter o CPB junto que representa também essa causa. E aí nessa lógica, Alexandre, obviamente que eu não posso querer endossar propósito que tenha relação com a inclusão sem que o CPB esteja alinhado com o ISD. Então, como eu disse, a gente criou um projeto, uma lógica de governança com o Conselho de Maioria Independente, todos certificados pelo IBGC, com o Compliance funcionando adequadamente, com o Comitê de Ética, com o Central de Denúncia Externa e naturalmente independente. Do ponto de vista da sustentabilidade, a gente já tem o ISO 14001 já há quatro anos, 100% do nosso processo de reciclagem. Boa parte, a compostagem acontece toda, inclusive, aqui no CT. Acabamos de medir a emissão de carbono para definir meta de redução. Então, também, uma preocupação com os processos, uma preocupação com o ESG, em especial com a governança, para que esses projetos possam ser longevos e para que esses projetos não sejam pontuais ou não estejam sujeitos a aspectos políticos ou a sucessão ou algo que quer que o valha. A gente começou há dois anos com a implementação do Compliance e agora a gente já vai iniciar o processo de auditoria para a implementação da ISO 37001 e 37301, que é a anticorrupção e a de conformidade, exatamente buscando preparar o CPB para que ele esteja imune a quaisquer aspectos políticos e para que os processos tenham aí o condão de garantir que serão longevos os projetos, que será longeva a nossa estratégia. E com relação ao CPB, como eu disse, a gente faz performance e paixão, eu queria deixar um vídeo para vocês de dois irmãos gêmeos que representa muito aquilo que a gente faz. Porque quando a gente vê uma medalha de ouro na televisão, é muito legal, a gente tem orgulho do brasileiro que vai lá, representa o país, sobe no degrau mais alto do pódio e nos orgulha demais. Mas a gente tem algumas conquistas aqui de inclusão e de cidadania que para a gente vale até mais do que a medalha. E aí eu queria mostrar para vocês, é um vídeo de quatro minutos para encerrar aqui, Alexandre, minha participação, algo que representa muito tudo isso que a gente faz e é para isso que a gente trabalha dioturnamente aqui no CPB. Pode colocar. Tchau. 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 O primeiro dia eu fui na companhia, não sabia nem como é, mas eu fui, com o tempo O primeiro dia eu fui conhecer, no começo, o material que a gente trabalha, a gente, era muito ruim, sabe? Agora que nós conseguimos melhorar um pouco mais, e agora faz dois anos que a gente está na bota. Na minha opinião, o que eu quero é ver né, um dia que eu vou fazer a leção, pode ser que eu não venho a participar agora, agora que como eu tivesse pensei que eu não vou fazer a leção brasileira, mas eu sei que se eu ganhar bastante, e se eu tiver falta de vontade, eu posso me amar no deleção. Eu vou fazer a leção brasileira, mas eu vou fazer a leção brasileira, mas eu vou fazer a leção brasileira, Eu vou fazer a leção brasileira, mas eu vou fazer a leção brasileira, mas eu não posso dizer que 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 eu não posso Não, 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 não. O mommy has come home, and I'm sure they'll be super I can't quite as fast as my fan Are you willing to love? E賞 Bombeiro elementos de Consolidizidades Não para o presidente Na hora Se você for atleta ou se você for qualquer outro cadeirante, qualquer outro deficiante, nunca desista do seu corpo. Porque muita gente que tem visual especial, e esconde eles vendo que está dentro de casa, não querem voltar. Então, eu quero, por favor, se tiver um projeto na tua cidade, venha pra cá, venha conhecer a Bahia, se vai mudar muito a tua vida, assim como a minha. Bom dia, então é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Oi, Misael. Esse canalzinho aí. Quero convidar todos a conhecer aqui o Centro Paralímpico. Alexandre? Oi, Misael. Só estou comentando que você pegou pesado com a gente aqui no final e emocionou todo mundo. Mas é isso, Alexandre. Agradecer pelo convite, pela oportunidade. Deixar um convite aqui para que todos possam conhecer aqui o nosso projeto, visitar aqui o nosso Centro Paralímpico, acompanhar os nossos atletas, como disse o Thomas, domingo, às 10h05 da manhã e 32 segundos, Brasil e França, no Esporte Espetacular, na Globo, para marcar aí os 100 dias para os Jogos Paralímpicos, né? Vai ser uma grande festa aí. Todos convidados para assistir. E aqueles que puderem, estão convidados para vir aqui em loco, aqui no CT, nessa grande festa, um grande evento que nós teremos no próximo domingo. E as nossas ações, nossos projetos todos. Vocês estão convidadíssimos. Vai ser uma honra recebê-los e estar com vocês aqui. Misael, a honra foi nossa de te receber e de ter você aqui para brilhantar com a sua luz, a sua força de vontade, a sua inspiração sem fim. Então, realmente, de novo, reforço as palavras do início. Me sinto muito honrada de te receber aqui. Espero que seja a primeira e não a última. Espero que você volte mais vezes. E agradeço enormemente o seu tempo. foi um privilégio contar com você aqui conosco. Muito obrigada. Todos aqui, Misael, os que tiveram de sair, escreveram a mesma coisa. Você e o projeto do CPB são gigantes, enormes. Nos orgulha muito. Thomas, você quer fazer o fechamento? Não tenho nada a acrescentar. Só, realmente, venha um domingo, porque é uma oportunidade divertida de conhecer uma coisa maravilhosa, que é esse Centro Paralímpico. Eu realmente recomendo. É uma visita incrível. Traga seus filhos, seus netos. Venham ver o que é isso. O legado é que, pelo menos na parte paralímpica, sobrou gigantes construções pelo Brasil afora que não serviram para nada. O CPB foi lá e ocupou esse centro e transformou ele em uma referência mais do que mundial. Transformou esse centro em uma oportunidade para todas essas crianças. Todo dia aquilo está cheio, gente. Então, venha um domingo. É uma grande oportunidade para conhecer. Traga uma família. É isso aí. E salva de palmas para o Misael. Quísicas. Muito obrigado, Misael. Até a próxima. Até a próxima. Vamos levar para a nossa casa. Obrigado, Alexandre. Um grande abraço a todos. Um abraço. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado até o final. Obrigado. Fiquem bem. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado.